Fala minha rapaziada, trago pra vocês aí um vídeo insano Como criar instância no MSI e no BlueStake Esse vídeo tá muito top, então bora pro vídeo Tá dando só feito, meu querido? Então é isso aí, trago pra vocês um pack de sense do Capone muito brabo E ainda pra somar, pra tirar toda a tremedeira E ainda deixar um FPS estável juntamente um pack de utilização É isso mesmo, o pack do Capone vai um pack de sense E também um pack de utilização que vai deixar seu PC voando E um FPS estável Então quiser adquirir, só chamar na descrição, vai até o meu Instagram Ou então vai no meu site e fala comigo no meu WhatsApp particular, beleza? Muita gente tem essa dúvida e tá me perguntando no meu privado como é que faz isso E eu tô, por exemplo, eu tô utilizando a versão P64 MSI 5 mais recente E quando você baixa o MSI 5, ele vem na versão N32 E muita gente não tá sabendo fazer Então resolvi fazer esse vídeo aqui ligeiro, rápido e fácil Pra mostrar pra vocês como é que faz Você vai vendo essa barra lateral aqui, ó E vai vir aqui, ó Aqui, ó, onde tem gerenciador de multi-instâncias Aqui, é o segundo aqui Dessa fileira aqui em cima, certo? Segundo de baixo pra cima Dessa fileira de cima Clica aqui nele Ele vai abrir o multi-instâncias Que é o gerenciador Por exemplo, nesse momento aqui Eu só tenho uma versão Que é esse emulador que eu tô utilizando aqui Pra criar uma nova instância, você vai vir aqui, ó Instâncias aqui embaixo Instância Instância nova Você vem aqui, instância nova Clica E aqui você vai escolher a versão que você quer Em geral, você vai vir no Nougat32 Esse que eu tô É esse aqui, ó P64 Não é o Nougat64 É o P64 O Android 11 presta, Capone? Cara, tá muito estável ainda Porque é muito recente Então tá cheio de bug O melhor mesmo É o P64 Clicou aqui nele Ele vai abrir Desse jeito aqui É próximo E aqui você já vai escolher As configurações que você quer Aqui você já vai colocar O que você achar melhor E coloca aqui Auto Performance, né? DPI Só dá pra colocar Até 320 Depois você muda lá Caso você queira E aqui você coloca O que você usa Aqui é o que eu uso 4 grupos, 2 gigas E a resolução Eu tô utilizando agora Em 1080 Pronto Bota aqui, ó Criar Criou E aqui ele já vai baixar O novo emulador Você pode perceber aqui, ó E já Como já tenho ele criado É daquela Deixa eu botar outra versão aqui, velho Porque essa versão Do jeito que eu criei ali Eu já tenho, né? Vou botar aqui na versão Nougat Pra você ver que ali Ele já vai começar a baixar Ó, pronto Aqui, ó Nougat32 Ele já começa a baixar, tá vendo? Baixou É só abrir E já era, beleza? Vou fechar aqui Ah, Capone Como é que bota o nome aí No emulador? Pronto Se eu clicar aqui, ó Tá vendo o lapizinho aqui Aqui você vai E digita o nome que você quiser Tá ligado? Bota aqui, ó Deixa O like Pronto Aí salva aqui, ó Tantinho aqui Pronto Deixa o like E aqui Caso você não queira Tá com dois emuladores Você só vem aqui, ó Na lixeirinha E deleta Lembrando Só dá pra excluir O que vinha primeiro Depois que você já baixar O outro, certo? Senão ele fica dizendo Que é É É É a chave mestre Será como é É o emulador Mestre Ou coisa desse tipo aí Então só dá pra apagar Por exemplo O 32 bits que vem Ele Quando você já baixar O P64 Completamente Então é isso Vídeozinho rápido Explicadozinho Espero que você tenha gostado Do vídeo Ative o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Fui